De educação, de escola, de escolástica, por isso é filosofia X, porque X é destacar, abrir moral, evoluir, tirar para dentro ou fora? E Jesus fundou uma escola, uma escola E de uma escola E de uma escola X para fora. Mas era para fora do que? Ele veio para os pagãos ou para os judeus? Ele veio para os pagãos ou para os judeus? Mas como é que ele veio para os judeus e disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Libertará do que, se a palavra é para os judeus? Eles já não estavam libertos? Eles já não tinham Jeová, o templo, o sacrifício, o dízimo, a oferta, o sacerdócio, os tevitas? Já não estava tudo certo? Para aquele povo que tinha templo, o dízimo, o sacerdócio, o levítico, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que? É de equ, ex, para fora do que? Do judaísmo e hoje o cristianismo de Constantino, de Lutero e de Calvino, de Bergui, de Gudarvindri, de Seymour, de Francisco, de Edir Macedo. É o sistema judaico-cristão, que no último versículo de Matite e Aaron, no Mateus 23, ele disse, eu destruirei o judaísmo. Estão com medo? Tem alguém com medo? Alguém já falou isso em alguma praça?